Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, gente, começando mais um vlog e hoje estou aqui no carro Pra matar a saudade, porque antes eu começava os vlogs somente no carro, né? Quem é dessa época já coloca aqui a hashtag, sou dessa época E aí, estou indo pro mercado e eu quero muito gravar pra vocês um vídeo que vocês amam Que vai ser o primeiro do ano, é, o primeiro do ano de compras de supermercado pro mês Precisando fazer aquela compra e quero gravar e compartilhar tudinho com vocês Então quem quiser conferir nossa primeira compra de mercado de 2024, é só continuar assistindo o vídeo Vem comigo, ou melhor, vem com a gente Oi gente, eu estou aqui com o Leandro, estou no banco da frente, é até estranho andar no banco da frente, né? Porque depois que a gente tem filhos, por exemplo, eu gostei de andar depois que o Cauã Tava maiorzinho que eu voltei pro banco da frente, mas agora com o Pedro Luca ainda bebê, eu fico sempre no banco de trás Só que hoje eu estou sem crianças, estamos só nós dois É até estranho, né? É até estranho Muito estranho Mas eu precisava, assim, vir bem rápido, sabe? No mercado E quando você vem com criança, querendo ou não, é muito mais demorado Então, hoje eu estou com uma rede de amor aí pro Pedro Luca Ai, gente, isso foi isso Então, assim, se eu precisar eu vou ter que voltar rápido Ele mama no peito ainda, né gente? Mas a gente está no processo aí de tentar colocar mamadeira Pra ver se ele pega A gente vai fazer um aninho daqui a pouco Então a gente também precisa começar a programar isso Porque senão também a amamentação vai eterna, né? Não que eu não goste, mas tipo, eu acho que a gente tem que também começar a inserir algumas coisas Tipo a mamadeira, ver se ele vai pegar, se vai se adaptar Pra me dar esse alívio, me dar esse prazo pra eu poder conseguir sair, fazer alguma coisa Senão também eu fico agarrada Então eu preciso dessa rede de apoio E aí eu estou indo pro mercado, agora a gente está chegando Primeiro mercado, vou fazer as compras E é isso, o dia está gostoso Assim, não está com sol, também não está com chuva Estava chovendo ontem bastante Mas hoje deu uma encheada, está nublado Eu acho que vai chover Mas está um ótimo dia, assim, pra fazer compra A gente tocou na lixinha e partiu A Luca que sempre para aqui pra ver as florzinhas Ó, está R$2,99 Preço bom Vamos levar, gente, ó O bar Fazer bolo, fazer comida mesmo A gente gosta bastante, pode ficar sem, não Mineiro ai, né Cheguei no setor de material de limpeza Estou precisando de água sanitária Vou levar essa aqui, ó 5 litros, está com preço bom Acabei pegando uma florzinha lá fora, ó Coloquei aqui Pegamos o probar E água sanitária, ó Estou nessa parte Não vai precisar de detergente A gente gosta muito de detergente de coco Ó Vamos levar o neutro, pra quem não sabe É o amarelo Esse é o neutro Tem também Todo mundo acha que é o cristal, né Que é o neutro Mas não é o amarelo Mas eu gosto mais do de coco Você é suspeito que o de coco pra mim Maravilhoso Pra tudo Parei que agora, gente Nesse setor de festa Bola subiu muito, né Esses balões, assim, de festa Subiram demais Eu vou levar Porque a gente vai ter meu adversário E está R$9,99 na promoção E no outro lugar que eu estou comprando Estou pagando R$15,00 Então está com preço bom Nunca tinha parado pra olhar essa parte de mercado Aqui, né Onde a gente compra Pra ver quanto que está O Leandro está até olhando umas coisinhas aqui Mas Está com preço bem legal Aqui tem bastante coisa Uma variedade bacana, assim De produtos, sabe Então às vezes a gente fica achando Que o mercado não tem Ou é mais caro Mas às vezes vale a pena Dar uma olhada Porque às vezes tem um preço bom Leandro agora vai pegar arroz A gente usa parbolizado E arroz deu uma boa alta, né, gente A gente pagava R$23,90 Olha lá Foi ver R$29,00 Nesse mês Subiu tudo Ó Quanto que está aí na cidade de vocês Aqui está nessa faixa Olha lá R$33,90 R$31 R$36 Esse parbolizado ainda está com preço razoável Perto do Brão Gente, sempre conferir Enquanto está na promoção É data de validade, tá Esse aqui vence R$20,25 Ou seja Está com preço ótimo R$2,99 R$1,99 Nesse mercado A gente paga quase R$4 Então vou levar A gente põe Confere em todos Que vocês gostam de misturar Da validade Gente, hoje está muito difícil De gravar para vocês Está ouvindo? Muito som alto E agora começou a chover Está fazendo um barulhão Mal estou conseguindo falar Então eu estou gravando pouco Eu prefiro gravar para vocês Quando estiver sem som Eu gosto muito desse Olha aqui, gente 100% de algodão Para cozinhar Eu acho ele ótimo Aí eu uso esse Olha que interessante Essa aqui é a pitaya amarela Eu nunca tinha visto Olha, ela é branquinha Igual a rosa Mas por fora é amarelinha Deve ser o mesmo sabor Deve ser o mesmo sabor Aí tem essa Tem essa E a rosa Está com um preço bom Gente, a bonita Esqueceu todas As bolsas Ecológicas Oh my god Ó Mas o tempo Deu uma mega estiada Porque estava chovendo Assim o mundo Mas está dando um sereninho ainda Até sair da chuva Porque Vou colocar no carro agora Para a gente poder ir para o próximo Eu esqueci real Minhas bolsas Quando eu cheguei no mercado Eu falei Gente, será que eu coloquei a bolsa No porta-mala? E não Eu não tinha colocado a bolsa No porta-mala Minhas amigas Esqueci Foi parte, né Da cabeça da mãe Saiu tão desesperada Para poder ir rápido Esqueci mesmo É... Mas a gente conseguiu fazer as compras aqui A barulha E agora a gente vai para o outro mercado Para poder finalizar Cheguei no outro mercado Olha só o preço do pesco Dá baratinho R$4,99 Tá grande Coisa não Mas tem uns bonitos no meio Vou levar Chegamos no outro mercado Esse aqui É... Não, não é esse não Esse aqui, ó Debaixo A gente já vai pegar as outras coisas E, gente, ó Peguei água com gás Sempre mostro para vocês, né Que a gente compra De fonte natural gasosa, tá Tem diferença Tem umas que são feitas artificiais Esse aqui De fonte gasosa Então elas são naturalmente Já com gás É... Tem que ficar esperto nisso Se a gente acaba comprando Errado E às vezes você não sabe a diferença Mas tem diferença de água com gás, tá Nem todas São artificiais Tem a da fonte natural gasosa A gente pegou já algumas coisinhas aqui Estou com o resto da lista E... Bora Bora para a gente andar bem rapidinho, né Depois eu mostro para vocês tudo Vamos pegar agora aqui, ó Guardanapo de papel A gente usa muito no dia a dia Principalmente com as crianças E gasta bastante, né A gente já pegou umas coisinhas aqui, ó Agora tem que ver papel toalha Olha lá Aquele ali mesmo que eu gosto Com preço bom, ó Estou na promoção Dei sorte, hein Vou levar uma ervilha Olha, gente Lançaram essa linha aqui, ó Vou dar uma mônica Zero Adição de sal Contém o sódio dos próprios ingredientes Vou levar essa Açúcar agora A gente está usando assim, ó É... Demerara Aí a gente leva Vários pacotinhos Porque o Leandro Cus bastante Fazer café, né Ó Peguei isso aqui também Pessoal Carinha de noadioca Fazer farofinha Chegamos na parte Que eu mais gosto Milho de pipoca Mas, gente Eu sempre falo com vocês, né Tem que olhar esse detalhe aqui, ó Se o milho de pipoca É premium Independente da marca Tem que ter o premium Que é a pipoca mais gostosa Tem o milho também É maior Tem menos pelinha Vamos levar agora Uma picanha suína Olha que bonita Já vem temperada, gente Então, assim É prático Só colocar na airfryer E faz um arrozinho, né Uma batata Alguma coisa assim Pra acompanhar E pronto Super papo de rupto Finalizamos A gente não vai No outro mercado Que a gente costuma E não Talvez amanhã o Leandro Vai lá e compre sozinho Tipo Negumes E outras carnes Mas O que tem Quando isso é Em casa Tá ok pra essa semana Sabe Então a gente sempre faz Compra, gente Do mês Aquela compra geral Que é o que a gente fez hoje Mas a gente também Faz compra semanal Daquilo que vai faltando Por exemplo Faltou carne A gente compra Faltou legumes Verduras A gente vai lá e compra Então a gente sempre gosta De fazer assim Até pra poder Ter legumes E verduras E carne fresquinha, né A gente tá fazendo marmitas Mas Tipo Almoço A gente geralmente faz A gente faz marmitas Pro jantar E pra uma ocasião Que seja muito necessário Então Conseguimos fechar A compra hoje E E é isso Ó, gente A gente já viu um arco-íris Coisa mais linda Olha isso, gente Dá pra ver Só a beiradinha Dele aqui, ó Que o resto tá aqui, ó Nas nuvens Olha O tempo tá engraçadíssimo Tá metade do céu Cortado mesmo No meio Como se fosse Meio círculo cortado De um lado Preto Com dois arco-íris Dois Acho que eu nunca vi Dois arco-íris juntos E um maior E um maior E um menor Assim embaixo E metade do céu Azuzinho, gente Com sol É só aqui mesmo Metade cidade chove Metade cidade não chove É isso Gente, ó Aqui tem Quatro caixinhas De morango O queijo A gente já Inclusive Abriu Tá uma delícia Maravilhoso Nossa Amo queijinho assim Limão Aqui Abacate Leite A gente compra assim, ó Pasteurizado Saquinho E pãozinho de hot dog Pra fazer cachorro quente Lanchinhos Vamos Coloquei tudo aqui Pra mostrar pra vocês Começar pelos gelados Que eu preciso guardar Aqui Comprei bacon De Cubinhos, né Aqui Peito de frango congelado Batata congelada Comprei aqui Picanha suína Pão de queijo Farinha de mandioca Pitaia Aí eu comprei a rosa Comprei a branca E a amarela Que eu falei com vocês Que eu mostrei lá Aquela hora no mercado, né Aqui tem Pera Tem ameixa Tomatinho Cereja Pêssego Manga Tomate Unhame Uva Maçã verde Que eu adoro Colocar na salada Esse Vrap Batata palha Extra fina Esses Tocidas, né Que a gente gosta De usar pra petisco Batata Aqui tem biscoito de arroz Fubá Farinha de trigo Milho de pipoca Que eu falei com vocês Que a gente gosta da premium Que o milho Ele é maior E tem menos pelinha Aí eu comprei aqui Ervilha Fermento Esse biológico E o químico Em pó Biscoito de maisena Esse macarrão Linguine O parafuso Milho verde Aqui, gente Bandejinha, né No caso Essas marmitinhas De alumínio Pra fazer marmita Lado de capa Vamos terminar Essa parte aqui Não me perco Os biscoitinhos De polvilho Que eu carrego Pros meninos Pro Cauã Biscoito de arbolizado Açúcar demerara Tem florzinha Que eu comprei Papel Impressora Papel higiênico Também Água com gás Que eu falei Com vocês Da fonte Mineral Gasosa Tá vendo A composição Somente água mineral Aqui Molho de tomate Filtro de café Óleo Aqui tem óleo Milho verde Acho que eu já mostrei Suco Isso daqui Pra matar Insetos Multiinsetos O Detergente Que eu falei Com vocês Gente De coco Ele é maravilhoso Se vocês não usam Passem usar o de coco Se vocês vão gostar muito Até pra roupa Pra tirar mancha Ele é bom Roupa branca Excelente Papel toalha Álcool líquido Água sanitária Guardanapo de papel Esponja de limpeza Palha de aço Macarrão Já mostrei Esse outro Tudo do lado Creme dental Tapioca Leite integral Em pó Bola Bola Pro necessário E comprei ainda Pano de chão Que às vezes É bem necessário Então as compras Foram essas Agora eu organizar tudo Colocar as coisas de geladeira Também já no freezer Pra não descongelar E é isso Gente Vou finalizando o vlog Por aqui Esse vlog Foi somente De compra de mercado Mesmo Sei que vocês gostam De saber valores Hoje eu comprei Só realmente Que tava faltando Em casa Então Deu na faixa De 600 reais Aquelas coisas Que eu comprei Achei o preço Tava ok Porque eu peguei Muita promoção Nossa Peguei muita promoção Mesmo Assim As coisas subiram Mas eu realmente Consegui Esse desconto Por conta das promoções Então valeu a pena Deu uma boa equilibrada E durante a semana Eu vou comprando As outras coisas Que ficaram pendentes Que for precisando E aí também Se vocês quiserem Eu posso Tá gravando o vlog De um dia comigo E mostrando pra vocês Como que eu faço Com relação a compra semanal Meio que atualizado Porque assim Eu acho que eu já fiz Vários aqui no canal Né Mas é isso Espero que vocês tenham curtido Clique em gostei Compartilhe com as amigas E se inscreva no canal E comenta aqui abaixo Como que tá aí Na cidade de vocês As coisas subiram muito Ou tá no mesmo valor Ou abaixou Comenta, tá? Beijo E até o próximo vídeo Tchau